O zoológico municipal é uma das opções de passeio para quem ficar em Varginha nos próximos dias. O parque terá programação normal durante o feriado prolongado e tem novidade por lá. O repórter Agnaldo Montesso foi conferir o que é e mostra agora pra você. O parque zoolotânico Dr. Mário Frota possui mais de 300 animais de 55 espécies, mas na última semana recebeu novos dois visitantes. O meu lado está a Jair Alvarenha, que é a bióloga aqui do zoológico, vai falar pra gente sobre eles. Então, quais são essas duas espécies? Um nasceu aqui e o outro zoológico recebeu, né Jair? Exatamente. Nós tivemos o nascimento de uma jaguatirica e tivemos também o recebimento de um filhotinho de viado que veio do município de Santo Antônio do Amparo. As pessoas já podem visitá-los? Ainda não. Os dois estão ainda sob cuidados, a jaguatirica ainda está sendo amamentada pela mãe e o filhotinho está recebendo amamentação através de uma madeira. No caso do viado, vocês receberam da polícia que trouxe. Então, o zoológico aqui de Varginha é uma referência para esses órgãos que trazem esses animais que são capturados muitas vezes, né? Exatamente. Aqui na região nós costumamos receber muitos animais que alguns ficam aqui por um tempo, recebem cuidados e são soltos e outros que têm que ficar em cativeiro ou acabam ficando aqui no zoológico. E qual que é a expectativa para as pessoas começarem a visitar os dois? Nós não temos uma previsão ainda, porque depende do desmame deles e deles começarem a ter um outro tipo de alimentação. Mas assim que eles estiverem sendo colocados para visitação, nós vamos fazer a divulgação. Quanto tempo de vida tem cada um dos dois? As jaguatiricas em torno de 12, 15 anos e os viados um pouco mais. Mas esses que nasceram agora, tem quanto tempo de vida? Esse viadinho a gente acredita que vai estar completando dois meses. E a jaguatirica nasceu no dia 10 de janeiro, então ela está com quase um mês. Jardim, muito obrigado pela entrevista. Agnaldo Montesso para o Jornal Cidade. Obrigado, Agnaldo. O zoológico fica no bairro Jardim Petrópolis, com entrada pela rua Joaquim Batista Paiva. A taxa simbólica é de R$ 5,00 e crianças de até 5 anos não pagam.